Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a eleição municipal do ano que vem, né? Como é que vai ser 2024 do ponto de vista eleitoral? A gente tem falado sobre algumas cidades de vez em quando, não dá pra falar sobre todas as cidades, é muita cidade no Brasil, mas a gente vai falar hoje sobre a meta do PL, que é justamente eleger mil prefeitos no Brasil e pegar 95 cidades acima de 100 mil habitantes. Então é uma meta adociosa, não é fácil fazer mil prefeitos pra um partido que não tem hoje nem 300 prefeitos no Brasil todo, né? Mas por incrível que pareça, tá perto de conseguir. Vamos entender esse assunto aqui, vamos falar sobre algumas cidades específicas, inclusive o meu Rio de Janeiro. Essa notícia foi sugerida por Luiz Bourbon, Diego Morsa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vamos começar aqui com o otimismo do Bolsonaro, do PL, com o Ramagem. O Ramagem deve ser o candidato do PL aqui no Rio de Janeiro, né? Lembra, nessa altura do campeonato não existem candidatos ainda. Candidato é só depois de julho, quando a gente tiver feito a candidatura lá no TSE. Então, por enquanto, é todo mundo pré-candidato. Então, só pra vocês saberem, quando a gente falar candidato aqui, entenda pré-candidato, né? Qual que é o problema? O problema é que aqui no Rio de Janeiro as pesquisas dão uma maioria muito ampla pro Eduardo Paes, que é o atual prefeito do Rio. Ninguém gosta do Eduardo Paes. Mas a verdade é que os outros nomes também não trazem, assim, muitas boas lembranças aqui ao eleitorado carioca. Então, por isso que o Paes, sendo o nome mais conhecido, o cara já roubou a cidade por dois mandatos na época da Dilma e do Lulo, e agora tá roubando a cidade de novo na época do Lulo. Então, o pessoal pelo menos conhece o nome dele, né? Nessa época do ano costuma ser muito isso. Veja, não começou campanha nenhuma, ninguém tá discutindo ainda seriamente candidatura aqui no Rio, né? Então, acaba que o nome dele ressalta mais, né? Porém, o PL tem otimismo por quê? Porque ele tá vendo em pesquisas do interior do estado do Rio, várias pesquisas em cidades menores, em que os prefeitos que vão fazer, que são candidatos à reeleição, estão com patamares muito mais altos que o Eduardo Paes. Ou seja, o Eduardo Paes tá na liderança aqui no Rio, mas ele não desperta paixões. Ele não é um cara que o carioca gosta, que o cara quer votar, né? Eu, particularmente, odeio o Eduardo Paes. Eu voto no freixo. Se for freixo o Eduardo Paes, eu voto no freixo, com dor. Depois eu corto meu dedo fora pra não ter que usar esse dedo nunca mais na minha vida. Mas... não, não faço isso, não. Eu só vou usar uma luva. Mas eu vou votar no freixo, se for freixo o Eduardo Paes. Eduardo Paes eu não voto. É o idiota que botou os voos todos lá pro Galeão, atrasou a vida de todo mundo aqui na Zona Sul, só faz merda. Enfim. Mas ele tá na frente das pesquisas. Por que ele tá na frente das pesquisas? Porque é o único nome que o pessoal conhece. Mesmo o Ramagem, ninguém conhece, né? E quando chegar na época da eleição, você lembra como é que foi o Witzel, por exemplo? Ninguém conhecia o Witzel aqui no Rio de Janeiro também. E o Witzel, cara, no que teve o apoio do Bolsonaro na época eleitoral, o Witzel, achut, foi lá e ganhou no primeiro turno a eleição pra governador aqui no Rio de Janeiro. Um fenômeno. Eu não duvido nada. É o que vai acontecer com o Ramagem aqui na prefeitura do Rio também. Quando começar a campanha, que o cara estiver do lado de Bolsonaro, que o pessoal souber quem é o Ramagem, que é delegado de polícia, que não sei o que lá, que a promessa dele é principalmente na área de segurança pública, que é uma área que o Eduardo Paes cagalhou completamente aqui no Rio de Janeiro, aí sim, eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma, que o Ramagem ganha aqui no Rio. A reportagem fala aqui, em outras cidades aqui do Rio, os postulantes à reeleição chegam a 80% das intenções de votos. No entanto, na capital, o Paes fica só com 40%. Aquele negócio, ele tá na frente? Tá na frente. Por quê? Porque é o único nome que o pessoal conhece, ninguém mais sabe de outra pessoa além do Paes. Aí, ou seja, é justamente o nome que vem à cabeça quando o pessoal pergunta. Tem muita gente que encara essas pesquisas de opinião como pesquisa que quer que você saiba alguma coisa. Então você tem que... Ah, consigo... Lembro o nome, eu lembro o nome. Eduardo Paes, pronto. Aí o cara acaba ficando na frente. Enfim, o Ramagem, porém, eu acho que tem muita chance. O próprio Eduardo Paes, do lado do Eduardo Paes, eles acham que o Ramagem não vai ter chance. Não porque vai ser muito... O risco é pequeno, o Eduardo Paes já ganhou e coisa e tal. Eu acho que o Eduardo Paes tá se esquecendo da cidade que ele tá concorrendo. Não é mais aquela cidade em que o pessoal que lambia o saco do Lula se elegia sempre aqui no Rio, né? Bom, também Bolsonaro tem de tudo pra conseguir uma das vagas, pelo menos, no segundo turno pra prefeito de Manaus. Não se sabe nem quem é o candidato. Mas fazendo pesquisa lá na cidade, 17% do pessoal votaria com certeza em alguém indicado por Bolsonaro. Ou seja, a chance de Bolsonaro botar um candidato lá em Manaus no segundo turno é muito grande, né? E assim também é em muitas cidades no Brasil. Eu outro dia falei da cidade de Campo Grande. Peço desculpas, falei que Campo Grande ficava no Mato Grosso. Que lambança, né? Campo Grande fica, evidentemente, no Mato Grosso do Sul. Mas falando de Mato Grosso, os prefeitos de Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande vão ser eleitos também pelo PL. Segundo as indicações do pessoal aqui, o PL vai eleger com facilidade esse pessoal. Não tenho dúvida, como eu disse, Centro-Oeste, Bolsonaro é muito forte, né? Sul, Centro-Oeste, Norte, Bolsonaro é muito forte. Sudeste também. Não é tão forte quanto a gente gostaria, né? Se fosse mais forte aqui no Sudeste, teria levado em 2022. Mas a isentosfera lá de São Paulo meio que deu uma vacilada e coisa e tal. Enfim, mas tem outras notícias aqui que eu acho bem interessantes, né? A meta do PL, como diz o Braga Neto, é conseguir mil prefeituras em 2024. É um número significativo. O Brasil tem 5 mil prefeituras. Para fazer mil prefeituras, um partido que hoje tem menos de 300, é muito difícil, né? Vai passar por ter bons candidatos em muitas cidades. Vai passar pelo apoio do Bolsonaro, certamente. Mas, sem dúvida alguma, tem muita chance de conseguir isso. E para conseguir isso, um ponto fundamental aqui é justamente a questão da polarização, né? O CEO da Atlas Intel aqui está falando justamente que o debate sobre a gestão pública deve ser menor na eleição do ano que vem. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Embora, teoricamente, geralmente, a discussão na eleição de prefeito seja muito mais focada em capacidade de administração, o pessoal não liga muito para a política, mas, no final das contas, sim, nessa eleição particularmente é muito importante eleger gente de direita. Por quê? Vai ser nessa eleição que a gente vai fazer a base para conseguir eleger Bolsonaro em 2026 ou outro candidato que ele coloque lá em 2026, né? Então, ele está dizendo aqui o que a gente já está falando, que deve ter um foco muito grande na política, na ideologia, muito mais do que a capacidade de governo nas cidades, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, cara. O brasileiro está acordando para a importância da ideologia, para a importância das pessoas serem a favor do livre mercado, serem contra o socialismo. Então, isso é uma coisa muito positiva, né? O blog conectado aqui do Sérgio Denicoli, no Estadão, fala aqui que o poder da comunicação bolsonarista é a manutenção da direita na oposição do governo. O pessoal está apavorado. Como é que pode? Bolsonaro ainda consegue motivar a direita? É o que eu falei para vocês. O pessoal achava mesmo, achava de verdade, que Bolsonaro tinha uma grande estrutura de influenciadores de direita, igual o PT está tentando criar, né? Estão tentando fazer lá com o Paulo Pimenta, criar lá os divulgadores da esquerda, disseminadores contra fake news e não sei o que lá, que a gente sabe que vai ser para disseminar fake news, aquela porra. Mas, enfim, é assim que eles vendem a coisa. O que eles estão tentando fazer, o que eles achavam que Bolsonaro tinha. E eles achavam que, tirando Bolsonaro da presidência, ah, não, Bolsonaro acabou, não vai ter mais nada, não tem dinheiro mais. Engano enorme deles. Não, isso nunca foi de cima para baixo, sempre foi de baixo para cima, né? Então não teve mudança nenhuma. Eles falam aqui que estão impressionados como é que o Bolsonaro consegue manter esse tipo de coisa e tal, manter a capacidade de disseminação de informação e coisa e tal. A crítica à mídia tradicional é uma constante. É lógico, vocês erram pra caramba, meu amigo. Só vocês que acham que vocês são melhores do que a gente. Alegações de disseminação de desinformação, fake news e silenciamento de vozes dissonantes do governo são pontos centrais nessa abordagem. Pronto, falou tudo. É verdade, é isso daí. E corresponde à realidade. As pessoas percebem isso. Você pode ver simplesmente mostrando as matérias da mídia, né? O principal alvo é a Rede Globo, que foi mencionada frequentemente de forma pejorativa no período observado. É, concordo. A Rede Globo é muito atacada, até porque é o principal meio de comunicação da esquerda no Brasil, né? Enfim, o cara coloca aqui que a narrativa... Aqui, ó. Em termos de propostas, a narrativa é pouco profunda, deixando de fora um debate mais qualificado. Eu discordo. Ele fala que é pouco profunda porque sempre que esse pessoal da esquerda olha pras pautas da direita, eles olham com os olhos da esquerda. Eles olham aquilo na perspectiva da esquerda. Ah, que importância tem redução de imposto, por exemplo? O que importa é um Estado grande. Então, é uma narrativa barata, é uma narrativa sem sentido. Não, porra, isso só é sem sentido pra você, que é de esquerda, meu amigo. Não, pra gente que é de direita, o mais importante é isso. O Estado não serve para nada. O Estado é uma quadrilha que rouba a população. Quanto menos ele roubar a população, melhor pra todo mundo, né? Aqui, ó. Um desses indicativos se baseia na ideia da redução de impostos. É um dos pilares apresentados e percebidos como conquista do governo Bolsonaro. Bolsonaro, pra ele é coisa, não tem um debate mais qualificado, né? Olha o absurdo desse cara. Não, o debate é esse. É que eles olham com um filtro da esquerda. Aí, pra eles, parece um negócio pouco... Pra mim, eu acho o debate deles pouco qualificado, no final das contas. Só falam merda, no final das contas, né? Bom, aqui, ó. Menor intervenção estatal na economia e promoção de um ambiente favorável aos negócios. Também, outra medida excelente. Que negócio é esse? Como que não tem profundidade nisso? De novo, o que eles acham? Eles acham que quem garante as coisas, quem garante um ambiente favorável ao negócio é o governo. Então, como é que pode? Como é que esse pessoal quer diminuir o governo e quer um ambiente favorável ao mesmo tempo? Entendeu a armadilha que esses caras caem? Pois é. Então, no final das contas, ele diz aqui, ó. Pelo que temos visto até agora, esse discurso irá funcionar bem nas cidades simpáticas ao bolsonarismo em áreas mais identificadas com a direita. Mas não irá provocar mudanças nos locais onde a esquerda domina. Pois nessas regiões, a lógica lulista que se propaga mais intensamente. E é aqui que esse cara tá errado. Porque é o que eu falo pra vocês. O que tem de diferença é pessoas que discutem política na internet e pessoas que não discutem política na internet. As pessoas que discutem na internet, que começam a acompanhar blogs na internet, rapidamente percebem o que tá por trás desse discurso. Acaba o discurso da esquerda e o discurso da direita fica muito mais forte. Então, de fato, você tem, por exemplo, no Nordeste, muita gente que ainda acompanha só a Rede Globo. Por quê? Porque é a população mais pobre que não tem acesso à internet, que ainda não tem o interesse de entrar em sites e coisa e tal. Mas à medida que o tempo vai passando, meu amigo, cada vez mais as pessoas têm acesso à internet. Cada vez mais as pessoas abandonam a Rede Globo, o Estadão, essas mídias jurássicas que ainda tem por aí. e procuram ter informações em fontes confiáveis na internet. E aí, rapidamente, isso vai mudar, sim. Não tô dizendo que Bolsonaro vai ganhar no Nordeste. Não, isso é um processo que vai levar anos e anos. Até 2024 vai ter alguma diferença? Eu acredito que vai estar melhor do que 2022. Vai estar já bom? Não sei. Mas vai estar melhor que 2022. E a tendência é, a cada ano, ficar melhor ainda pra Bolsonaro e pior pra esquerda, porque todo mundo percebe a falha óbvia da esquerda, né? Enfim. E tem aqui o pessoal do Antagonista falando da estratégia do Bolsonaro, o que ele pretende em 2024. E segundo eles estão dizendo aqui, o principal objetivo dele é não ser preso. Esse pessoal, é lógico que ele ia falar isso, né? Não, e eu não duvido nada que Bolsonaro não queira ser preso. É uma coisa ruim ser preso. Ninguém quer ser preso, né? Depois é reverter a inelegibilidade no TSE. Depois conseguir botar 95 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. Eu errei. Eu tinha falado 100 mil habitantes. É 95 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. E depois torcer pela vitória do Donald Trump nas eleições americanas. Eu acho que o Bolsonaro faria muito bem se ele mudasse o posicionamento dele com relação à geopolítica, cortando relações com o Putin e dando dicas pro Trump de fazer o mesmo, de apoiar a Ucrânia. Isso faria uma diferença enorme pra Bolsonaro. Pode ter sido o que fez a diferença pra ele perder a eleição em 2022, né? A Rússia é agressor, meu amigo. O país invadiu o outro país. Ele tá errado por definição. Não tem como justificar a invasão da Rússia na Ucrânia. Esse negócio do Bolsonaro ter se alinhado à Rússia, por mais que ele tenha inventado um monte de desculpa, de fertilizante, diesel, não sei o que lá, cara, ninguém precisa de diesel sujo de sangue. Ninguém precisa de fertilizante sujo de sangue. Foi uma pedra fora do Bolsonaro enorme. Se ele quiser mudar a projeção internacional dele, esse seria o caminho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Os prefeitos de Cuiabá, Rondonópolis e VG, qual cidade que é VG? E Vars é grande.